Um vídeo novo está prestes a começar. Deixe seu like se gostar e não se esqueça de se inscrever no canal. Aproveite. Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, meninos e meninas, depois de uma live bugada no domingo, entendeu? Eu não sei o que aconteceu, na verdade tudo por motivos de YouBug. É uma plataforma de vídeos maravilhosa que me deu muita coisa, mas também me tiram muita coisa às vezes. Então, tamo junto, YouTube. Dá um abraço aqui. No vídeo de hoje, na gameplay de hoje, senhoras e senhores, nós vamos falar um pouquinho sobre coisas que eu conversei na live de ontem, mas eu vou resumir bastante, tá? Não vou falar durante uma hora e pouco. Vou resumir bastante. Porque eu sei que alguns de vocês que estão aí sentados nesse momento me assistindo, não assistem a live. Como o Zoom. Digo, que pena. Então a gente vai comentar um pouquinho, mas é coisa pouca, não é muita coisa não. Mas antes, prepare a pipoca. Chame a dona Manuela. Sente na frente da sua televisão. Porque começa mais um capítulo de... Joia Hanna. Ah, voltamos para aquela saga, senhoras e senhores de Kling, que é uma saga que acontece toda vez que não tem evento no jogo, né? Porque quando tem evento no jogo, o Kling faz puff. Sumi. Eu não sei onde eu tô. Porém, né? Agora que o evento acabou, até umas raids a mais dele. Bom, é um hash run e mais um golem de uma pessoa aleatória que eu não sei quem é. Acabou de derreter esse Kling. E vamos ver se ele vai finalmente ficar dourado. Eu mereço uma joia. Rara. Vamos ver se vai brilhar. E, oxi. Não brilhou, mas bugou, né? Para variar, deu um cutscene aqui. E, meu Deus, as raids agora são dirigidas por um diretor de cinema? Deu um corte aqui, uma transição. Vai, pum! Não, não apareceu. Nem brilhou. Não tá, né? Só agora eu esqueci que eu esqueci de chamar o Ligenga para a raid. Ah, mas agora ele não está em live, porque provavelmente ele não deveria estar online. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha para vocês. Vocês estão fazendo raid de Hitron? Ou vocês abandonaram o geral falando que eu sou obrigado a gastar passe com o Pokémon que há dois meses atrás estava no jogo e a terceira vez que ele está? Conta para mim aí nos comentários, só para mim saber da curiosidade, porque aqui o povo do bairro me parece bem desanimadinho com o Hitron. E também é um dos outros grupos de WhatsApp que eu faço parte, que eu não fico muito tempo no WhatsApp mais, mas pelo que eu vi, a galera está... É... Já tem, vou jogar Candy Crush. Me recuso, eu não vou gastar passe com esse negócio, não vou fazer raid, não vou, não vou, não vou. Eu vou fazer essa raid de Hitron aqui, porque é... Tamo aqui, né? É... Tamo aqui, né? Poxa. Se eu não estivesse aqui, eu não faria, mas como eu estou aqui, eu vou fazer. Basicamente, esse é o argumento que eu tenho, é pobre, mas é o que eu tenho, me julgue. É isso aí. Vamos ver o que vai acontecer, cara. Eu precisaria estar fazendo essa raid? Absolutamente não. Ah, eu tenho um DIV maravilhoso 100%? Não, eu não tenho 100%. Se vier, cara, eu vou ficar extremamente feliz e prometo até estar lá. Mas... Olha, tem o Shiny, tem o DIV legal, tem o sortudo. Eu, honestamente, não precisaria de um Hitron aqui, cara. Eu estou fazendo só para, sei lá, completar, fazer um Candy, quem sabe pensar no segundo golpe, para o Hitron que eu já talei, pensando na Liga Mestre do PVP. Inclusive, a Liga Ultra acaba hoje, né? Já deve ter acabado, já. Daqui a pouco está acabando aqui. Daqui a pouco vai dar 5 horas. Vai entrar a Master League. Aí eu fico lá... Mé, né? Meio mé. Então vamos fazer essas raids de Hitron. Inclusive, será que é por isso que a Nath que colocou o Hitron de volta, pensando na volta da Master League do PVP? Eu acho difícil, né? Mas eu preciso ficar caçando argumento para tentar entender o porquê dessa decisão, que até hoje eu não entendi. Mas, de qualquer maneira, caso você não saiba, eu já falei isso numa gameplay, mas acho que vale o lembrete. O Hitron é um Pokémon legal. Ele não é meta, 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 game. O melhor do tipo fogo, nem o melhor do tipo aço, mas é um Pokémon que é um bom quebra-galho. Eu ia falar que ele é um bastante quebra-galho, mas acho que a frase não encaixava. É um bom quebra-galho, entendeu? Ele serve na Liga Mestre do PVP, mas eu acho que, assim, a função do Groudon com o Soco de Fogo é melhor. Ele serve também contra a Equipe Rocket, mas o Dialga é melhor. Ele serve na Liga Ultra do PVP, mas tem Pokémons que são melhores na tipagem fogo. Charizard, Tiflotion, Blazing Ken é melhor do que ele. Ah, ele serve na tipagem aço. Ah, se você usa essa tipagem no PVP, serve. Mas o Scizor e o Skavalier são melhores. Então, você pode ser... O Hitron se encaixa nessas categorias aí de... Eu sou um bom Pokémon, mas eu tenho a plena noção de que tem melhores, entendeu? Ah, mas você tá falando de PVP, Wesley. O Hitron nas Rides funciona. Funciona, mas também tem melhores. Ah, ele é um bom tipo de fogo pras Rides? É, tanto é que ele foi um dos counters do Genesect. Mas o Hashrun é melhor. Ah, mas se tem alguma coisa do tipo fada na Rides, eu posso usar o Hitron como tipagem mental. Pode? Claro que pode, nada te impede. Mas o Metagross com o Meteor Esmagador é melhor. F nos comentários pela morte do Hitron. Ele pereceu. Hitron pereceu, porém... Brilhará eu. Ah, sei lá, fiquei sem rima. Desculpa aí, Brasil. Vamos ver se vai vir um Hitron Shiny, né? Sei lá, meu segundo. Pelo menos o Hitron dá pra usar a moeda de troca, né? Porque a gente veio de uma leva de míticos Shiny. É, Shiny não é. De novo a transição, menino. Agora tem transição nesse jogo. Meu Deus. Agora faz um vup, 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 vup. E aí transita tudo. Ele ataca pouco, mas é resistente como uma rocha. Na verdade, como um pedaço de barra de fel. Que bagunça é essa aí embaixo vocês dois? Estão escovando os dentes, é? Vou chamar a Super Nani, hein? Colocar os dois no cantinho da disciplina. Miguel claramente se importa muito com isso. Olha o outro bêbado já na cidade. Olha o que aí, já caiu, minha Nossa Senhora. Falei pra você parar de abusar do leite de Miltang. Meu Deus, já na cidade, meu sobrinho da Senais. Dive que vai andar com espinda. Vamos lá, senhoras e senhores, pra uma pesquisa especial do Ultra Bônus, lá do Deino. E aí, pipipi, popopó, cliquei no primeiro sem querer ali. Mas é, recompensa, vocês já sabem o que vem. TM carregado. E aí? É a hora, agora, esse momento espetacular. Que a gente chora. Chora de decepção. Chora de decepção, misericórdia. Não, Wesley, não taca gold nisso aí, não. Não precisa, deixa de ser doido. Taca uma grande bomba, mas fica mais rápido. Vamos ver, né? Eu não lembro qual que é o IV dele de pesquisa. Acho que até que é legalzinho. Esse pico já tem um 100%, né? Uma hora eu boto pro talo. O power é up. É lá em cima. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Qual que é o IV, moço? Qual que é o IV? Nossa! Que ruim. Segundo capítulo, meninos e meninas. Essa novela foi joarra. 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 E dessa vez eu chamei ele em ganga, mas ele não viu o convite. Acho que ele estava em outra raid. Ele está em live agora, mas acho que ele está jogando Sordentino. Não sei. Não, eu chamei, né? Não pôde vir, não pôde vir. Vamos acabar aqui. Com a engrenagem. E aí entrou uma pessoa aleatória que eu não sei quem é. Vamos ver se vai vir Shine agora. Estou sentindo que sim. Mas também estou sentindo que não. Mas também estou sentindo que sim. É todo um mundo de possibilidades. Eu estou sentindo que sim, mas mesmo tempo estou sentindo que não. Eu estou sentindo que sim, mas estou sentindo demais que não. Mas também pode ser que sim. Ou talvez não. É a magia do suspense. Entendeu? Passei um tempo quieto fazendo careta com você aí reclamando comigo. Vai logo! Clica logo! Sabe com quem aprendi isso? João Kleber. Meus amiguinhos, antes da gente ir para a parte final dessa gameplay, que está bem perto de chocar os osos. Vou ficar andando feito um ramo e ser aqui até chocar. Vamos para uma rápida sessão pipipi, pó pó pó, coisa bem rápida. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos hoje para pipipi, pó pó pó. Vamos para uma rápida sessão pipipi, pó pó pó, coisa bem rápida. Essa semana passada que a gente viveu, eu recebi várias perguntas que eu considero um pouco engraçadas, mas fazem bastante sentido com tudo que está acontecendo dentro desse jogo, dentro de Pokémon GO. E aí ontem, por incrível que pareça, alguém aleatoriamente comentou sobre isso na live e eu acabei falando bastante sobre o assunto. Então eu vou resumir bastante o que eu falei na live, falando aqui e explicando toda a situação para você que não assiste as lives no domingo. Me perguntaram muito na semana passada se eu estava muito desanimado com o jogo e que eu estava aparentando isso no vídeo e por causa disso se eu ia parar de fazer conteúdo de Pokémon GO. Eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo. Sim, assim como boa parte das pessoas me encontram com um desânimo muito generalizado nesse jogo. Antigamente, por mais que o jogo estivesse em baixa, eu sempre tinha alguma coisa que me animava. Nessa fase específica, eu estou muito frustrado, muito, muito frustrado. Eu acho que é a palavra exata essa, frustração. Eu nunca estive tão frustrado com o Pokémon GO como eu estou me sentindo agora. Então, bicho, há quatro anos que a gente vem batendo na tecla do Tá bugando, tá bugando, tá bugando, tá bugando, resolve, 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 resolve. E eu sinto um certo nojo da Niantic por parte disso, pelo fato de que parece que ela não liga para essas coisas. Eu não vou ficar aqui reclamando, vou ficar aqui criticando, porque todas as críticas que eu poderia fazer sobre isso, vocês já sabem. Então eu não vou voltar para esse assunto, não vou voltar para essa tecla. Mas sim, me bateu um desânimo muito grande. Essa hashtag foi linda do Fix Pokémon GO. A gente entrou nos Trending Topics do Twitter, em dia de jogo de Neymar, em dia de final de CBLOL e entre outras coisas que estavam acontecendo no dia. Entrou no Trending Topics e eu me sinto parte disso, assim como todo mundo. A gente conseguiu fazer isso. É uma comunidade que tem uma força tremenda de um jogo que está decadente e que a cada dia que passa mostra que a comunidade é muito maior do que o próprio jogo. Porque a gente consegue uns feitos que, meu Deus do céu, honestamente, sendo muito honesto com vocês, se não fosse a comunidade, eu já teria parado de jogar. Entendeu? É o que me motiva. Meus amigos que ainda jogam, é a galera que eu troco ideias, são os meus amigos youtubers, fora os produtores de conteúdo também, os streamers, entre outras pessoas. Tudo esse universo de dentro de Pokémon GO que a comunidade me provém e não necessariamente o jogo me provém mais. Eu era super animado com o GBL, adorava o GBL. Pô, tá um saco jogar e toda hora que eu vou jogar tem um bug, alguma hora tem um bug. E assim, não sou só eu que eu tô falando, e tem várias pessoas, e tem várias pessoas também que são gabaritadas em PVP. Eu tô falando de Chilon, eu tô falando de Magnus e várias outras pessoas que também passam por bugs dentro do GBL. Então, olha, eu vou perdendo a vontade, entendeu? Então, não é que eu esteja desanimado, eu estou frustrado. Então, agora, eu adotei uma política aqui no canal que é o seguinte. Gente, se eu não estiver me sentindo muito bem com o jogo, se eu abrir o jogo e não estiver animado, e se eu sentir que o vídeo não tá bom, eu não posto. Eu acho que é melhor eu fazer isso do que ficar empurrando o vídeo em vocês, comigo tentando atuar, sabe? Ai, vamos lá, galera! Uh, ele já acorda! Que nem hoje. Hoje eu acordei e liguei o jogo, falei, pô, vou chocar esses ovos aqui, que a coisa que mais tá me animando nesse jogo ultimamente é chocar ovo. Não tem nada de especial nos ovos, mas ainda é um negócio que eu acho divertido de fazer. Entendeu? Raide de retro, eu gosto das raides de clink ainda, então, hoje eu vi que tinha umas raides de clink, vi que tinha alguma coisinha no jogo, e falei, beleza, vou gravar gameplay que hoje tá da hora, hoje tá dando pra fazer alguma coisa. Mas tem dia que eu acordo e eu olho pro jogo e faço... Se eu tiver falando alguma besteira, eu peço desculpas, mas eu acho que a maioria das pessoas hoje em dia em Pokémon GO tá assim, entendeu? Então, eu acho que vai ter muita gente que vai se identificar com o que eu tô falando. Se você se identifica com o que eu tô falando, coloque aí nos comentários, se for me passar papel de besta aqui, entendeu? Pra mim saber se é verdade ou não, se eu tô muito doido, eu sou o único especialzão que tá sentindo esse tipo de coisa. Mas expliquei, eu vou... eu vou parar de jogar o jogo? Não, eu vou continuar jogando o jogo, pô, eu fiz... meu Deus, é um Grammy. Não vou parar de jogar o jogo, eu gosto muito ainda de Pokémon GO, gosto do meu conteúdo, gosto da produção de vídeos que eu faço aqui, e acho que vocês gostam também, então eu vou continuar, óbvio, mas... Eu adoro ter essa política sendo honesto com vocês de que, quando eu não estiver muito bem, quando eu estiver frustrado com o jogo, eu falo, ah, mas não vou insistir, sabe? Vamos forçar, vamos forçar um conteúdo. Aí eu acho que eu não gostaria de assistir um vídeo meu forçando vocês a assistir uma coisa que... Eu posso até conseguir enganar uma galera tentando forçar o vídeo, atuando em cima disso, mas eu tenho certeza que uma boa parte ia perceber. Vocês percebem, quando eu tô desanimado e a interpretam de uma forma como desânimo, e eu tenho que esclarecer essas coisas, vocês com certeza perceberiam se eu quisesse atuar e tentar ser falso com as coisas, entendeu? Então eu prefiro não fazer isso. Eu acho que tá de bom tamanho colocar uma folga durante a semana, quando essas coisas acontecerem dentro do jogo. Eis que um ovo choca! Primeiro um ovo de dois, vamos ver aqui os cinco segundos de suspense e clicamos. Pum, pão, barabum, pum, pão. Ah, não. Hum, hum. Hum, hum. Ah, tá. Acho que é legal de ver isso aqui, viu? É, não é tão ruim não, nove e um. Até que tá legal. Ai, meu Deus, tem uma pomba da paz aqui, ó. Ah, não, é shiny. Aí eu consegui clicar antes de executar a animação do próximo ovo. É um ovo de sete agora. E vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo, hein? Cinco segundos de suspense. E, 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 pá. Girou um. Girou dois. Girou três e pi. Não, Grimer. Ah, Grimer eu tô de boa. Já tem um Grimer, a família dele de Alola Shine. Eu consegui já a família de Alola Shine dele, então tá de boa. Eu gostaria da família de Canto, né? Olha, dia da comunidade aí, você podia ter voltado no Grimer, né? Ih, minha, tinha um outro ovo de dois. Aí deu certo. Eu achei que não ia sincronizar. Deu certo então, cara, né? Colocar dois. Eu tinha uma incubadora normal também, jogada. Eu falei, ah, vou colocar seu ovo de dois nesse incubadora normal. Aquela incubadora normal que você compra, que veio. Tava aqui estocada no pacote. Eu falei, ah, vai, vai. Agora ovo de sete. Veio o Walmer, sorriso de Weimer. E agora desse de sete veio um... Sentiru, 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 Sentiru de Alola, que eu também já tenho a família Shine dele. Então tá, meh. Até que foi legal pela Dust, né? Foi legal pela Dust. Mas eu não deixo vocês sem um plot twist. Na verdade, era pra eu ter mostrado isso em algumas gameplays atrás e eu acabei esquecendo por causa do Lollipop. Eu peguei o Lollipop Shine e acabei esquecendo de mostrar isso aqui pra vocês. Eu tava de boas editando um vídeo aqui. E quem assistiu minha live, inclusive, acho que já até viu esse spoiler. Tava editando vídeos aqui, um ovo chocou, eu cliquei. Eu nem tchompo o ovo, né? Aí quando eu olhei pra tela, senhoras e senhores, eu olhei pra tela e tomei um susto. Porque a tela apareceu exatamente isso aqui, ó. Tá muito zoada a minha voz hoje pra fazer agudo de coral. Tá dando não. Cara, UBAT SHINE! UBAT SHINE! Fazer que nem o Ligenga. UBAT SHINE! UBAT SHINE! Ah, eu curti, cara. Meu Deus do céu. UBAT SHINE, também conhecido como Catota, que sai do nariz do Endes. O nariz daquele tamanho, o Macatota vai ser desse tamanho também. Depois dessa pequena piadoca com o meu irmão, eu aguardo já o xingamento nele. O Endes tá liberado pra colocar o palavrão nos comentários. Um jeito bonito de demonstrar carinho, amor e amizade. É isso ou o banho dos campeões. Aí, senhoras e senhores, o IV disso aqui... MÉ! Ah, mas também não vou usar a evolução dele pra nada, né? Mas só pra provar que veio de ovo, né? Viu do Rio de Janeiro. E eu choquei no dia 18. Pra você ver que eu esqueci bonito de colocar isso aqui na gameplay. Tô colocando só no dia 24. Quase uma semana depois eu tô colocando no vídeo. Mas enfim, né? Fui abençoado por um ovo de sete. Tá, só porque eu não fiz ainda, né? Então, vamos lá. E eu acho que tá bom, né, menino? Né, menina? Acho que a gente já se divertiu bastante por hoje. Eu fui sortudo de chocar um UBAT. É por isso que eu fiquei animadinho também de ficar chocando ovo. Porque eu choquei o UBAT e eu falei... Eita, minha sorte tá nos ovos. É pra lá que eu vou. Para os ovos. Eu tô falando de Pokémon, tá? Se você pensou outro tipo de ovo, parabéns se pensou na galinha. É isso aí, meninos e meninas. Esses quatro vídeos que vocês estão vendo aí na tela servem pra vocês, mandam lá no canal. As minhas redes sociais estão na descrição. Me siga principalmente no Twitter e no Instagram, que é onde eu mais interajo com vocês. E até o próximo vídeo, viu? Espero que você tenha se divertido. Um grande abraço pra todo mundo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.